África, Itatim da África Como fazer tijolos? José Luiz Pereira da Costa, Correio do Povo, 1984 Vender olarias possivelmente tenha sido, em volume de unidades, meu maior sucesso nesses dez anos de África. Hoje, no interior de Gana, em lugarejos com nomes simpáticos ou complicados como Pandu, Cape Coast, Tema, Tamalê, Bolgatanga, Kofirudua, Kumasi ou Oboasi, pode-se encontrar cerca de 14 unidades montadas e fabricando tijolos. São pequenas olarias, cada uma contendo uma extrusora, uma prensa, para telhas e um motor a diesel, erguidas com material local em seus pavilhões de madeira e fornos que queimam lenha. A história das olarias, que garantiu lances os mais diversos, alguns divertidos e outros não muito, se iniciou em 1975, quando o embaixador de Gana, Kofi Bahá Aydu, visitou Porto Alegre, atendendo sugestão que eu fizera para que ele conhecesse algumas empresas gaúchas que, eventualmente, poderiam vir a se interessar em participar da Feira Internacional de Acrá, programada para janeiro de 1976, na capital de Gana. Apesar de Gana haver sido o primeiro país ao sul do Saara a obter independência de uma potência europeia nos idos de 1957, mesmo mantendo uma embaixada no Brasil desde o início dos anos 60, embora seu embaixador Yal Banfu Turkson haver sido o primeiro diplomata africano a visitar o Rio Grande do Sul, atendendo o convite do então governador em exercício do Estado, deputado Carlos Santos, pois, não obstante tudo isto, o intercâmbio comercial de Gana com o Brasil era inexpressivo. Do Rio Grande do Sul, apenas uma empresa, a Marco Polo, mantinha um regime de exportação de ônibus desmontados para lá, que eram montados pela Mark Kofi Engineering e propriedade do falecido engenheiro Mark Kofi, um bom amigo que tive em Gana. Em visitas que se estenderam às fábricas de Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Caxias do Sul, o embaixador Aydu e eu conseguimos motivar dez empresas a participar da feira de Acrá. Eu levaria amostras de seus produtos e os exibiria lá, tentando comercializá-los. Em verdade, por conta própria, eu tentava repetir a experiência de 1974, em Dakar, quando participei de uma feira, mas como membro da Câmara de Comércio Afro-Brasileira de São Paulo. Como despedida do embaixador, após haver cumprido um longo roteiro de visitas, houve um coquetel no Palácio Farroupilha, quando foi exibido um filme sobre o país africano. Um belo documentário colorido mostrando a capital de Gana, o interior, as artes, a música, em suma, um mural de muito bom gosto sobre aquele país. Convém citar, de passagem, que entre as empresas que se dispuseram patrocinar a participação gaúcha na feira de Acrá, não havia qualquer uma que fabricasse equipamentos de olharias. No coquetel, entre muitos conhecidos, Simval Guazelli era governador e estava lá, havia o psicólogo do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o doutor Geraldo da Silva. Homem de muita capacidade empreendedora, o Geraldo soubera por outro amigo, o Francisco Piraino, também do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, de meu projeto. E o Geraldo fez tudo o que podia para me ajudar, promovendo mesmo uma reunião de empresários em São Leopoldo, do que resultou na participação de empresas daquela cidade. Após rodar em um filme, o Geraldo aproximou-se de mim e perguntou, — Notaste como eles fazem tijolos lá? Claro que eu não havia notado, pois eles usam formas de madeira e os fazem um a um, secando-os ao sol. Daí, a sugerir um fabricante de olharias para ser contratado foi um segundo. E a dica do Geraldo veio a se constituir no único e real sucesso de vendas na feira de Gana. Mas, como um pouquinho de sorte não atrapalha a quem trabalha, já em Acrá, em meados de janeiro de 1976, esse aforismo viria a se confirmar. E como? Meu avião saiu do Rio de Janeiro, o Velho Galeão, com suas cadeirinhas em vinho, com as aglomerações que os gigantescos aviões começavam a causar no despreparado aeroporto. O novo estava em construção e Iris Letieri ainda não gravava os anúncios de voos com sua voz de chamar a atenção de africanos que não falam português. Do Rio de Janeiro, fui para Dakar, do Senegal, pela primeira vez. Segui uma rota que os anos transformariam como minha íntima. O avião era um velho DC-8 da Gana Airways, arrendado a uma companhia alemã e saía de Dakar às nove da manhã em direção a Banju, antiga Baturst, capital da Gâmbia, uma língua de terra encravada no Senegal. De Banju para Serra Leô, capital Freetown, após Libéria, capital Monróvia, o único país da África Negra que nunca foi colônia de país europeu. Fundada por empresários americanos mais ou menos ao tempo da independência do Brasil, a Libéria se constitui em local para onde negros americanos emigraram, no sentido correto da palavra, pois vieram por iniciativa própria. Após obter alforria na América. Da Libéria para a costa do Marfim, na moderna cidade de Abidjan, hoje servida duas vezes por semana pela Varic, e dali, às cinco horas da tarde, chegava-se em Acrá. Em cada uma dessas cidades cumpria-se o ritual de ir até a estação de passageiros, tomar um refrigerante ou uma cervejinha, já que no avião ganense as mordomias da Varig em rota doméstica não existiam. E cheguei a Gana, não sem antes haver-me tornado conhecido no voo de um outro brasileiro, funcionário do Banco de Boston, que iria participar da feira para fazer contatos. Por uso impróprio de idioma estrangeiro, o brasileiro Moacir viu-se envolvido em sérios problemas, cuja solução exigiu a presença do comandante do avião e este modesto gaúcho. Ele convidou as aeromoças para tirar uma foto, numa das escalas referidas, e misturando-se com as ganenses, enquanto eu bati a foto, disse em inglês, se minha mulher visse isto, me mataria. Ah, até explicar bem direitinho aquilo, foi como se diz no popular, uma mão de obra. Instalado no Hotel Meridian, em tema a quase 30 quilômetros de Acrá, preparei-me para a feira. No dia seguinte, já montava num estande quase deserto, destinado a empresas brasileiras, os produtos do Rio Grande do Sul. No dia posterior à abertura da feira, havia inúmeros visitantes, entre eles um ganense muito especial. Era o diretor executivo do Banco da Habitação de Gana, que havia estado no Brasil dois anos antes, adquirindo conhecimentos de como funcionava o BNH, e que voltara daqui com profunda admiração pelo nosso país. E pensava em introduzir o uso do tijolo e outros materiais de construção em seu país. Mais tarde, bem mais tarde, uns três anos após, quando já éramos bons amigos, fiquei sabendo que Mr. Eduard Afri, hoje diretor regional da Promove em Nairobi, no Quênia, era descendente de Itabons, escravos brasileiros que voltaram para a Nigéria, Gana e Serra Leoa, após obter liberdade aqui. Mas esta já é outra história.